Fala galera, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, sou professor de Biologia e eu tô passando aqui com vocês pra falar que dia 29 e dia 30 de setembro eu vou estar em Terezina, galera, no Enem Summit. Vai ser muito show, tem vários professores, vou falar tudo que pode cair no Enem em Biologia, vai ser muito show, galera. Eu aguardo vocês lá. Obrigado.